O papo de padroco do programa Copersão vai conversar com Chico Neto, piloto de 8 anos da Paraíba da categoria Merim. Uma avaliação sobre a sua participação no Brasileiro de Kart. Quando eu comecei, aí largou. Aí teve um bolo que rodou lá, eu não consegui sair, eu tinha que jogar pela grama ou pelo meio. Eu joguei pelo meio, aí bagaçou tudo. Quando foi bem pertinho do finalzinho, o carro saiu de frente e eu bati. Aí eu não tinha que abandonar, não teve jeito de andar. Como é que você viu toda essa preparação para chegar no Brasileiro? Você conseguiu evoluir? Agora é pensar na Copa do Brasil, que vai ser na sua casa, no Paladino, na Paraíba? É, vai ser uma coisa boa para mim, para o meu pai, pela minha família, pela minha mãe e também pelos meus irmãos. E vou trazer esse campeonato para mim. É da Paraíba! Conta um pouco para a gente, essa animação todinha que você vai se preparar para ser a Copa do Brasil em João Pessoa. Conta o pessoal do programa Copersão, como é que foi o seu início no kart? No meu início, foi assim, quando meu pai me trouxe, o brasileiro, eu disse, pai, eu quero um macacão, eu quero um macacão, para pedir uma mãe, cem vezes. Foi tão engraçado que ele me deu para eu não rir a mais. Eu passei três dias sem tirar o macacão. E aí você começou a andar? Foi. Quais são os seus principais títulos até agora na carreira? É o Paraibano. Você ganhou? Você conquistou o Paraibano? Foi. E esse ano o teu objetivo é vencer a Copa do Brasil, que vai ser em João Pessoa na Paraíba, em outubro. É isso? É. Sucesso, tudo de bom. Chico Neto, piloto de oito anos, da categoria Mirim, falando aqui no programa Competição. Vamos lá.